Tudo sobre o Singono e o Varegata. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. O meu nome é Angela Cristina, a Guria da Flor de Camomila e tenho mais de 30 anos de experiências no cultivo e no cuidado com as plantas. E se você quer comprar plantinhas da Flor de Camomila, o link do catálogo está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para cultivar os Singones você precisa ter um bom substrato. Olha só que eu fiz uma mistura, um preparo desse substrato bem soltinho, bem drenado para ele, porque ele precisa ter um substrato bem soltinho e bem drenado. E qual é a forma correta de plantar o Singone? Eu tenho aqui uma muda e eu vou mostrar para vocês como plantar ele, que ele vai crescer lindo e saudável. Então você vai escolher um vasinho com furos. Sempre é importante ter um vaso com furos para que o substrato drene bem a água. Então você vai colocar o substrato dentro do vaso. Olha só como esse substrato é soltinho, gente. E quase preenche o substrato com o vaso. Faz uma covinha com a mão mesmo e coloca aqui dentro bem acomodadinho, bem com cuidado e delicadeza. Dá uma apertadinha assim bem de leve nas raízes para que a planta também não fique balançando. E aí preenche com o restante do substrato. Olha só como é fácil de plantar. E eis aqui já temos a nossa mudinha plantada no substrato bem soltinho e bem drenado. E qual a forma correta de regar? Eu aqui uso sempre a água da chuva para molhar, principalmente, gente, quando se fala de plantas varegatas, é importante que elas recebam água de boa qualidade, que é a melhor água que é a água da chuva, né? Então como que eu vou molhar? Depois que eu fiz o plantio da planta, eu vou pegar a aguinha da chuva e vou regar todo o substrato. Olha só, vou girar o vaso, assim vai molhar, vai pegar a água em todas as partes da planta, ó. Molha bem até deixar a água escorrer lá embaixo, ó. É sempre importante que a gente sempre molhe, olha só, já está saindo a água lá embaixo. Então vocês podem ver que é um substrato bem drenado e bem fofinho. Se você, depois que você molhou a sua planta, como que você vai fazer para saber quando que você vai regar de novo? Aqui eu trouxe umas outras mudas que eu já fiz o replante, né? E eu quero mostrar para você, sempre você vai usar a rega do dedômetro. Mas, Ângela, o que é a rega do dedômetro? Você vai pegar os dedos e vai colocar na terra, ó. Vai colocar na terra para sentir como é que está o substrato. O dedo saiu sujo, é sinal que você não precisa regar. Mas agora, se aqui eu não tivesse regado as plantas e o dedo saísse bem sequinho, como que está aqui, olha só, meus dedos não estão sujos, né? Então você teria que molhar o substrato, porque eles gostam de um substrato úmido, porém não encharcado. E como cuidar do cingônio varegata? O cingônio varegata, como o próprio nome já diz, ele tem essa variegação na folha. Olha só, ela vem com uma parte branca, né, da folha. Olha só, vocês podem ver, olha só aqui como ela tem uma folha quase totalmente albina, né? Quase toda ela branquinha. Aqui também a gente vai ter uma outra folha branca. E você, e uma coisa muito importante que vocês vão observar, gente, quando nascem as folhas varegatas, é o caulezinho da planta, né? Vamos mostrar aqui o caulezinho, vamos ver se dá para ver, né? Acho que aqui dá para ver melhor, gente. Vocês estão vendo que aqui, essa folha nasceu quase toda ela branca. E vocês podem ver que o pecilo da folha, ele é bem clarinho, bem diferente do que esse daqui, ó. Vamos mostrar aqui, Ana, ó. Esse daqui é todo verde, olha só. Quando vocês forem cuidar ou comprar também um cingônio varegata, né? Vocês observem bastante essa questão do cabinho da folha, porque isso determina se a folha, a próxima folha vai ser varegata ou não. Como, por exemplo, aqui, gente, aqui, olha só. Essa folhinha, as outras folhas, quase todas elas têm a metade varegata, ó. A metade aqui, quase toda ela. E essa daqui, vocês podem ver que todo o cabinho dessa folha aqui está bem branquinho, está bem clarinho, dá para ver nitidamente a diferença. Então, vocês sempre observem o cabinho da folha para ver como que é. Porque isso também vai dizer se a próxima folha vai ser varegata ou não. Mas, Angela, nasceu uma folha verde. O que eu tenho que fazer? Essa folha aqui, nasceu toda ela verde. Mas, como vocês podem ver, a folha anterior, ela era uma folha varegata. A folha nasceu verde e essa daqui nasceu completamente, ela, toda ela com variegação, né? Então, você vai observar se vai nascer uma folha varegata. É a primeira coisa que você vai observar. Se não nascer varegata, você pode acabar com o tempo tirando essa folha mais velha aqui, que é a folha verde, e vai estimular a planta a produzir a folha nova varegata. Como que você vai fazer isso? No caso aqui, se não tivesse nasceu... Se no caso aqui, gente, quando tiver maior o cabinho, que nem aqui, ó, você vai cortar essa folha verde fora e vai aguardar para o próximo surgimento da próxima folha. Isso é uma coisa que vocês podem observar bastante sempre. E vocês sabiam, gente, que o nosso fornecedor de cingônios é uma senhora aposentada e apaixonada por plantas? E a gente meio que se conheceu, assim, meio que no acaso. E ela produz cingônios varegata. E ela contando para mim, gente, ela também contou a mesma história que eu estou contando para vocês sobre como estimular o surgimento da folha varegata. E olha só que bacana, gente, isso. Ela ajuda, ela tem isso como... Ela cultiva plantas como uma forma de terapia e como uma forma de renda extra, né? Então, é muito legal isso, gente. A gente vai ajudando outras pessoas no decorrer do caminho da gente que... A gente acaba atraindo as pessoas que pensam como a gente, que têm a mesma energia, que amam as plantas. E olha só que coisa mais maravilhosa, gente. Essa plantinha aqui com essa folha varegata. Imagina, ela já traz todo esse amor dela, que ela já tem mais de 70 anos, gente. E ela cultiva plantas, ó, há muitos anos. Então, ela já traz dentro dela toda essa energia. E vocês já sabem, né, que eu também sou apaixonada por plantas. Então, duas pessoas apaixonadas por plantas cultivando as plantas, só podem restar nessas coisas lindas, maravilhosas aqui. Olha só que perfeição divina, gente. E onde deixar o seu cingônio varegata? Mas antes de eu te mostrar onde colocar essa plantinha maravilhosa, o cingônio varegata, já aproveita e se inscreve no canal da flor de camomila. Gente, após que vocês fizeram o replante, você vai deixar a planta em meia sombra até que ela enraize bem. Depois que ela passar no período de enraizamento, você vai colocá-la num ambiente com bastante luminosidade. O que quer dizer isso? Mais próximo da janela possível. Todas as plantas que têm essa coloração varegata, elas gostam de bastante luminosidade. Mas, porém, você não pode colocá-las no sol direto, que acaba queimando a folha. Outra coisa bem importante, gente, é a questão da umidade na folha, né? Por quê? Porque ela precisa ter umidade suficiente para ela poder abrir bem, né? Porque ela precisa, quando ela está assim fechadinha, ela precisa de umidade para poder crescer, como também para abrir as folhinhas novas, né? Então, você vai utilizar o quê? Você pode colocar umas garrafas, assim, de vidro no meio das plantas, né? Que isso também ajuda a manter a umidade. Ou também você pode fazer o uso de um umidificador, que é muito bom para as plantas, né? Principalmente também para essas varegatas. E sobre a questão da água com cloro, gente? Eu fiz um teste aqui em casa e o que eu observei? Que a planta, o Singone varegata, com a água com cloro, ele queima a folha. Então, pela minha experiência que eu tenho aqui em casa, somente eu uso a água da chuva para o Singone varegata. É muito importante que ele tenha uma água de boa qualidade para crescer bem saudável. E se você ficou com alguma dúvida sobre essa maravilhosa planta Singone varegata, deixa aqui embaixo nos comentários que será um prazer te ajudar. E se você quer aprender um pouco mais sobre plantas, assista esses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus